Eu sou a Ana Cristina Guilherme, presidente do CINDIUT de Fortaleza, Ceará. Fortaleza estará presente dia 8 de março nas ruas e no dia 15 de março na greve geral, greve nacional da classe trabalhadora em educação. Porque nós não vamos deixar o governo Temer acabar com a nossa aposentadoria. Nenhum direito a menos. Vamos às ruas, vamos às vitórias, todo mundo na greve geral no dia 15 de março. Um abraço, Fortaleza presente na luta dos trabalhadores.